Pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês como criar perfis de LED gastando bem pouco. Pessoal, antes de começar o vídeo, já peço que vocês se inscrevam aqui no canal que eu tenho certeza que no final desse vídeo eu vou ter tirado muitas dúvidas de vocês. Então, como eu já havia falado, vocês conhecem esse tipo de iluminação, pessoal? Então, sem muita enrolação, eu vou ensinar pra vocês como criar esse tipo de iluminação gastando bem pouco. Na minha cidade, eu encontrei essa fita de LED custando R$60,00 por metro quadrado. Esse tipo de iluminação já vem por padrão. Uma calha e a fita de LED pra que coloque dentro e você encaixe na parede. Então, como é que eu fiz isso? A primeira coisa a se fazer é você escolher uma parede boa pra aplicar esses seus perfis de LED. Essa parede, por exemplo, foi escolhida por ser livre e ela está no corredor de circulação. Acima dela, o forro também é digesto, então facilita muito na hora de reportar e colocar os perfis de LED. Depois de escolhida, eu joguei no SketchUp pra ver a distribuição e quantos metros de perfis eu ia utilizar. Para ficar mais dinâmica esse tipo de iluminação, eu coloquei alguns perfis maiores e outros menores. Um total de 15 metros. E uma coisa importante. Assim que você determina quantos metros você vai utilizar de fita, a própria loja faz um cálculo pra você. Pra saber quantos volts vai ser a sua central. Essa central também embutimos ela no gesso e depois ligamos ela nos interruptores. Em seguida, foi só colocar o plano em prática, recortar os locais onde iriam ficar essas iluminações, fazer todas as instalações, colocar a calha e depois passar uma massa corrida pra que a parede fique bem uniforme. Depois foi só seguir conforme estava no projeto. Passamos uma tinta preta fosca pra criar um efeito monocromático naquele local. E o resultado final foi esse, pessoal. Se vocês gostaram do resultado, já curta aqui embaixo. Esse é o escritório do nosso parceiro Romário Barman. Eu vou estar deixando o Instagram dele aqui embaixo na descrição. E quem elaborou esse projeto pra ele fomos nós da Projetal. Eu e meu parceiro Heracto. E pessoal, se vocês ficaram com alguma dúvida ou tem alguma sugestão pra que eu faça algum vídeo, deixem aqui embaixo nos comentários que eu vou estar lendo todos os comentários e também vou estar respondendo a todos vocês. Então é isso, pessoal. Obrigado. Valeu.